Música Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, quero acender uma vela Porque nossa fé católica Quando a gente acende uma vela, a gente fala assim A minha fé está iluminando os meus passos E eu vou pedir que o exemplo de Maria, José O exemplo dessa família de Nazaré Possa iluminar os meus passos Os meus passos Você vai sentir uma força Ao final desse programa você vai sentir uma paz Uma serenidade, uma calma Dá o sítio, eu estou renovado É isso que acontece a cada programa Minha gente, me dá a oportunidade De fazer companhia pra você até as 5 horas da tarde Me dá a oportunidade de ser a sua companhia Até as 5 horas da tarde Eu prometo a você Que você vai sentir uma força, uma fé Ô, Dalcides Eu estou sentindo essa força Final do programa você vai me dizer isso Está só começando Escolhas da Vida ao vivo Para todo o Brasil Vem comigo, vamos lá Força James Harrison da Austrália Conhecido como o Homem do Berço de Ouro Já salvou 2 milhões e 400 mil bebês Com doações do seu próprio sangue Recentemente, ele fez a doação de número 1173 O sangue de James contém alta concentração de anticorpos Especiais que são usados para produzir injeções anti-D Aplicadas em mulheres grávidas Cujo tipo sanguíneo é RH negativo O medicamento protege os bebês RH positivo Evitando que eles desenvolvam a doença hemolítica Hell's D Que pode ser fatal James virou doador de sangue por gratidão aos 14 anos de idade Ele passou por uma complexa cirurgia Que removeu completamente um de seus pulmões E o manteve hospitalizado durante 3 meses E recebeu muito sangue Ele quis retribuir Com o tempo, pesquisadores descobriram A característica incomum do sangue dele Em 1999, Harrison recebeu a Medalha de Honra Australiana Em reconhecimento dos seus extraordinários esforços E da sua generosidade A história dele nos ensina que todas as dificuldades que enfrentamos na vida Podem algum dia proporcionar um bem extraordinário ao próximo E servirmos de bênção para outras vidas Você é do tipo que pensa mais em você mesmo ou você é do tipo que pensa mais nos outros? Tem gente que está me acompanhando agora e diz Ah, Dalsi, eu cuido de todo mundo aqui em casa Isso é bonito Mas chega um dia Que a gente fica cansado, sabe? E chega um dia que a gente diz Ah, agora eu preciso cuidar de mim Ela se dedica inteiramente a esse matrimônio, a esse casamento, a essa família Cuida dos filhos, ela faz tudo Mas chega um dia Ela diz Eu preciso cuidar de mim Eu estava assistindo a história desse homem, né? Que salvou bebês E é tão bonito, né? Quando a gente se preocupa com os outros Quando a gente se sacrifica pelos outros Ontem foi a temática do meu programa aqui Mas hoje Eu queria ir por um outro caminho Você que já se doou Você que já ajudou Já se entregou Já fez tanto O que é que você anda fazendo por você? Se você entender isso E descobrir onde eu quero chegar Pode ter certeza que você vai sentir Uma alegria interior Uma paz Não basta cuidar só dos outros, gente Em alguns momentos tem que falar Criançada, tome em conta agora aí da casa Já são grandinhos, já podem Marido Sabe o que eu vou fazer? Vou ter um tempo pra mim E em algum momento da sua semana Você precisa cuidar de você Ai, Dalsídez, eu tô precisando fazer uma massagem Vai lá fazer uma massagem Dalsídez, tem uma vizinha que faz as unhas Eu não faço minhas unhas há dois meses Nossa, sério? Vai se cuidar, filha Preciso cortar cabelo, Dalsídez, extingir o cabelo Vai, filha Vai fazer alguma coisa por você Porque A sua autoestima O amor para com você mesma Vai te ajudar também a Amar mais os outros Você tem direito, sabe? Ah, eu queria ficar sem fazer nada Assim Eu quero ir lá pra igreja Quero ir lá pra igreja Passar a tarde de sábado lá Ver as amigas Conversar um pouco Rezar Participar do grupo de oração Você tem direito a isso, filha Dá um jeito aí na sua casa Reorganiza a casa Bota o marido pra te ajudar Você tá entendendo que Eu tô pedindo pra você Cuide de você mesmo Cuide-se Dê um tempo pra você mesmo Tá claro isso Pensa nisso Esse programa As inspirações vão vindo E eu tenho certeza que eu toquei seu coração agora Que você tava precisando que alguém chegasse pra você e dissesse isso Cuide de você mesma Porque se você não cuidar de você mesmo Você não vai ter forças pra cuidar de todo mundo que depende de você Vem comigo A Vera Regina me escreveu Vera disse assim Dalsiris Boa tarde Eu espero que você leia a minha mensagem hoje Porque eu estou precisando receber uma palavra de Deus Uma passagem que me inspire, meu amigo É no seu programa que encontro paz e força para seguir a vida Manda um abraço para o meu tio Jorge Luiz, por favor Vera Regina É agora Primeiro vamos começar então do fim Tio Jorge Luiz Esse abraço é com todo amor do meu coração Todo amor Amém Agora eu vou me dirigir a você Vera Regina Eu pedi pra minha equipe Selecionar um texto da palavra de Deus Da carta Da primeira carta de São Pedro E a partir dessa carta eu quero fazer uma reflexão Vem Portanto Estejam prontos para agir Continuem alertas E ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês Quando Jesus Cristo for revelado Sejam obedientes a Deus E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos Que vocês tinham quando ainda eram ignorantes Pelo contrário Sejam santos Santos em tudo que fizerem Assim como Deus Que os chamou É santo Porque as escrituras sagradas dizem Sejam santos porque eu sou santo Quando oram a Deus Vocês o chamam de Pai Ele que julga com igualdade as pessoas De acordo com o que cada um tem feito Portanto Durante o resto da vida de vocês aqui na terra Tenham respeito a Ele Ah Vera Regina Fiquei pensando o que eu vou dizer para a Vera Vera A palavra de Deus está dizendo Sejam santos Santos Quem que está dizendo isso? Pedro Você já percebeu uma coisa? Pedro está falando Para mim e para você A gente tem que ser santo Mas Para um pouquinho para pensar Quem foi Pedro? Você já percebeu que Pedro Sempre estava metido em alguma confusão? E a Bíblia A Bíblia é de uma transparência De uma lucidez De uma clareza A Bíblia não esconde isso E vai mostrar Todos os defeitos de Pedro Sem nenhuma preocupação Porque a Bíblia não quer Apresentar personagens perfeitos Quer apresentar personagens de carne De osso A impressão que a gente fica de Pedro Que ele faz as coisas um pouco no impulso Um pouco atrapalhadas Você já viu Texto bíblico Onde os discípulos estão ali no barco E Jesus vem andando sobre as águas E de repente Pedro se entusiasma Fala Senhor, Senhor Eu vou aí na sua direção Ele pula E quer andar sobre as águas E de repente ele está afundando E Jesus vem e dá a mão para ele E diz Ô filho Deixa eu cuidar de você Vai Você percebe como Ele é impulsivo? Outra vez Jesus estava falando Tudo o que aconteceria E Jesus falava da sua morte E Jesus falava do seu sofrimento E Pedro fala assim Ô Jesus Essas coisas que você está falando Nada disso vai acontecer não E Pedro leva uma bronca de Jesus Jesus acaba chamando Pedro de Satanás Retira-te daqui ô Satanás Outra vez Jesus começou a lavar os pés dos discípulos antes da ceia E Pedro diz assim Ô meu pé você não vai lavar não Que que é isso? Você é o chefe nosso aí Vai ficar lavando os pés? E leva outra Ensaboada de Jesus E Jesus fala para Pedro que Ô Pedro E tem outra coisa hein Eu vou lavar seu pé assim Porque você está precisando Primeiro porque você vai me trair Que vou trair o senhor Coisa nenhuma Vai trair o galo vai cantar meu filho Ah Pedro Ah Pedro E vai ser ainda hoje E foi exatamente isso que aconteceu A sensação que eu tenho É que Jesus ficava chamando a atenção de Pedro o tempo todo Sabe? Que Pedro parece que só dava bola fora E não sabe ao certo as suas fragilidades Mas tem um negócio bonito nesse texto Nesses textos e a respeito de Pedro Deus não escolhe os perfeitinhos Deus escolhe gente de carne e osso Assim como eu Assim como você Não importa o quanto você é atrapalhado Ô Vera Não importa o quanto você é atrapalhado Aí no fazer as coisas Não importa o quanto você já errou Ao longo do caminho Deus olha além das imperfeições de Pedro Deus olha além das suas imperfeições Filha Menos cobrança sobre você É essa a mensagem que me vem ao coração De dizer pra você Não precisa ser perfeita filha Pra começar a seguir Jesus Basta ouvir o chamado e falar Senhor eis-me aqui Eis-me aqui Tá clara a mensagem? Entendeu a mensagem? Vera Menos cobrança sobre você Deus ama você com as suas imperfeições Seus medos Suas inseguranças Seus defeitos filha Sim Senhor Eu te amo De todo o coração Não vou te negar Você entendeu a música? Senhor eu te amo De todo o coração É isso que conta filho Nas suas atrapalhadas Somos de carne e osso Flágeis Eu devo pensar nas escolhas da minha profissão? Sou advogada e sempre trabalhei de forma justa e correta Mas recentemente recebi uma grande proposta para defender um caso de corrupção Analisando todas as evidências Eu não estaria do lado mais correto Mas estou precisando do dinheiro E querendo ou não Também faz parte da minha profissão Será que eu devo continuar? O que Jesus faria no meu lugar? Onde minhas escolhas me levarão? A maior verdade da nossa vida É que viemos ao mundo para conhecer Amar E servir a Deus O homem que busca outra coisa A não ser Deus Não tem razão para viver Eu sei Pode ser doloroso pensar nisso E em nossa alma imperfeita Pode até soar como uma escravidão Como se fôssemos obrigados a viver uma vida cheia de regras Mas a verdade é que estamos neste mundo apenas de passagem E quanto a isso Não há o que questionar No fim da nossa trajetória Podemos chegar a dois destinos Salvação ou condenação eterna Há muitas formas de nos perdermos neste mundo E uma delas é não colocar em prática O que disse nosso Senhor Jesus Cristo Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar Nunca terá a vida verdadeira Mas quem esquece a si mesmo por minha causa Terá a vida verdadeira O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida? Pois não há nada que poderá pagar Para a ter de volta O que vale mais? O dinheiro ou a paz? Até mesmo a nossa profissão Que parece uma conquista pessoal É um plano de Deus em nossa vida É um talento que Ele nos deu E como estamos usando esse talento? O dinheiro nunca deve estar em primeiro lugar Mas sim aquilo que nos aproxima mais de Deus É preciso sempre pensar Pensar se aquilo que eu faço Condiz com aquilo que eu acredito Se dia após dia Não buscarmos ter um encontro pessoal com Cristo Conhecê-Lo de verdade A ponto de querer agradá-Lo e amá-Lo Desde o nosso acordar Até o adormecer Nada faz sentido Não há problema em ter conquistas Desde que seja a consequência De se doarem tudo por amor verdadeiro a Deus Será que não receberíamos muito mais recompensas Trilhando o caminho que Ele tem para nós Nos abandonando na providência E confiando em quem mais confia em nós? É, que lindo isso Mensagem está dada, né? Falando em mensagem dada Aqui na Rede Vida Você acompanha, por exemplo Uma programação rica, né? A gente tem programas religiosos Programas educativos Aqui na Rede Vida Você tem, por exemplo Programas leves Programas musicais Agora Você sabe que esporte Jogo Brincadeira Também ajuda e ajuda muito Inclusive Esporte é educação A educação também passa pelo esporte O esporte passa pela educação E a Rede Vida está transmitindo ao vivo Os Jogos da Copinha Você que gosta de vutebol Vai acompanhar aqui pela Rede Vida E pela Rede Vida Educação Como assim, Dalsíde? Dá uma olhadinha Vai lá A Copinha começou com tudo No canal da família É quase tudo Só faltou o tão desejado gol Mas nesta quarta Às 15h para as 10h da noite Tem mais E a esperança é de muitos gols Com os meninos do Tricolor Paulista São Paulo e Porto Velho É nesta quarta 15h para as 10h da noite Aqui no Canal da Copinha Que bonito E ó No Canal da Copinha Que é aqui na Rede Vida Você pode acompanhar São Paulo e Porto Velho Às 21h45 Às 15h para as 10h da noite E eu gostaria que você Que gosta de futebol Assistisse Nesta sexta Tem Coríntias e Araraquara Às 21h45 Então minha gente São várias possibilidades De você Assim Sintonizar A Rede Vida Rede Vida Educação Dalsíde Como é que faz mesmo? Você pode Através Da sua antena parabólica Sintonizar aí A sua copinha Agora é o seguinte Só para você que está em casa Entender 34.2 É onde você vai sintonizar Busca isso aí 34.3 São os dois canais Que a Rede Vida tem Adicionais E a Rede Vida Educação E você pode acompanhar Os jogos da Copinha Ali você vai ter Toda uma programação Inclusive durante o dia Em vários momentos Você que gosta de esporte Queria muito que você encontrasse O seu esporte preferido Porque futebol Acho que é o esporte preferido Todo brasileiro E eu queria que você estivesse Aqui pela Rede Vida E pela Rede Vida Educação A oportunidade De ir acompanhando E lembrando Educação Tem tudo a ver com esporte Esporte tem tudo a ver Com educação É a Rede Vida Fazendo companhia Para você E ajudando você também A dar passos na vida Dar passos na vida Na questão espiritual Temos programas aqui Ricos Dar passos na vida Na questão da saúde Os programas da Rede Vida São programas voltados Por exemplo Para uma alimentação melhor Para você se cuidar mais Ah, você que gosta de arte Nós temos programas específicos Aqui na Rede Vida Dá o Seeds Eu gosto de boa música Nossa Período da noite Todos os programas São na linha de show Todos eles Têm música E eu acho bonito Que a Rede Vida Está voltada Para arte A Rede Vida Está voltada Para o esporte Para a espiritualidade Para ajudar você A crescer Em todas as dimensões Vem comigo Eu tenho umas lembranças Muito engraçadas Com a minha avó Ela sempre me ensinava Sobre a vida Com uma pitadinha de humor Lembro de quando Eu era jovem Saia para jogar bola E chegava em casa Daquele jeito Sujo Suado Nojento E na maioria das vezes Minha mãe tinha acabado De limpar a casa Claro E adivinha o que eu fazia? Entrava de chuteira Deitava no sofá Era um caos Minha mãe ficava furiosa E com razão, né? Ela dizia que eu não ajudava A limpar a casa E ainda sujava Uma vez Minha avó me disse Muito ajuda Quem não atrapalha Hoje Em muitos momentos Da minha vida Eu lembro dessa frase Até mesmo no trabalho Sabe? Quando tem gente demais Envolvida em algo E eu vejo que alguém Não está somando Eu logo penso Muito ajuda Quem não atrapalha Abraços Lucas Neves Muito Muito ajuda Quem não atrapalha Você sabe Às vezes a gente pede Ajuda para uma pessoa E essa pessoa Não está muito interessada Em nos ajudar Mas ela não tem coragem De falar Então ela fica Enrolando a gente Ela fala assim Ah, é Ah, tá bom Eu vou ver Numa dessas Já se passaram Dois ou três dias Uma semana Aí eu se encontro De novo com a pessoa E aí? Tudo certo? Você vai poder fazer Aquilo para mim? É Eu acho que vou Mas estou com um probleminha Enrola você mais Uns dias A hora que você vê Já se passaram Trinta dias E você está na expectativa Que aquela pessoa Te ajude Algumas pessoas Você sabe que dali Não vai sair nada Meu filho Por que você fica Alimentando Assim aquela expectativa Nunca amante Um preguiçoso Fazer alguma coisa Você sabe que eu estou Entrando aqui No meu Facebook E eu estou vendo Que tem gente Me seguindo, né? Então Se você está me seguindo No Facebook Ô João Batista João Batista Foi o último a chegar, né? O mais recente Olha ele aqui Ô Ê João Batista A Bruna Moraes também A Marina Ângela São quatro horas e cinquenta e dois minutos Hoje é dia quatro de janeiro E eu vou dar uma olhadinha aqui Ó o João Batista aqui, ó Lá do Rio Grande do Norte Ô João Batista Que Deus abençoe você Sua família, viu? Estou colocando você em oração A Bruna Moraes também A Bruna Moraes é de Bariri Jaú De Jaú Que Deus te abençoe, viu? Olha aí E eu vou olhando aqui, né? Quem é que está me seguindo mais? Deixa eu ver Rosângela Rosângela é da Prefeitura Municipal de São Carlos Ô, terra bonita, hein? São Carlos Morei aí em São Carlos Eu sei o que eu estou falando Morei em 1996 É? 96? 86? Meu Deus do céu 1986 Gente do céu Como o tempo passa, né? Ó, eu vou ficar aqui olhando Quem está me seguindo agora? Meire Estou olhando você aqui Enquanto isso Eu quero mostrar É... no meu Facebook No meu Facebook Uma das mensagens Que você vai encontrar lá E eu falava exatamente sobre isso Nunca mande um preguiçoso Fazer alguma coisa Dá uma olhadinha, vai lá Livro de Provérbios Capítulo 10 Versículo 26 Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa Ele será tão irritante como vinagre nos dentes Ou fumaça nos olhos Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa Porque vai ser tão irritante para você Que é como vinagre nos dentes Ou fumaça nos olhos A fumaça nos olhos irrita a gente, né? Vinagre nos dentes Eu nunca tinha percebido isso Mas é verdade E causa aquela irritação Aquele desconforto, né? A fumaça nos olhos causa um desconforto danado Oh, meu Deus do céu O que é que está acontecendo? O que é essa fumaceira toda? E a palavra de Deus está dizendo assim Se você mandar um preguiçoso fazer alguma coisa Você vai ficar irritado Ele não vai fazer Ele vai reclamar Ele vai jogar para você de novo Para você refazer E você vai ficar irritado Então determinadas coisas Você já sabe onde vai dar Pelo amor de Deus Não perca tempo A palavra de Deus Em outras palavras está dizendo para você É o seguinte Não alimente expectativa De onde não vai sair nada Não alimente expectativa De onde não vai sair nada Se eu entender isso, minha gente Se você entender isso Nós vamos parar de ficar colocando Nas pessoas Nas situações Em algumas coisas Assim A esperança Agora vai Não, filho Ele já deu mais do que sinais Que ele não vai corresponder A sua expectativa E aí você vai decidir Se para você tudo bem Dessa forma Ou se você não vai aceitar mais isso Mas o que não dá É para a gente ficar se iludindo E às vezes a gente parece que quer se iludir Já está muito clara uma situação A situação está clara Evidente E você continua alimentando Não, mas acho que não Será que eu estou vendo direito? Você está vendo direito, filho? Você só não está querendo aceitar Então determinadas coisas assim Não alimente expectativa Ah, mas é um parente meu Tá bom Então faça aquilo que você tem que fazer Mas não fica contando com a participação dele A gente está chegando agora numa época de Natal Aí você fala Ah, então para a ceia O meu irmão A minha tia Vou convidar as pessoas Mas você já sabe Que tem dois ou três ali Que não participam com nada São um pouco aproveitadores Você pode tomar a decisão De não convidá-los Ah, Adalcides Isso não Eu vou convidar mesmo assim Mas você sabe Que eles são aproveitadores Que eles não vão Assim Se mover para nada Eles não vão contribuir com nada Eles vão chegar de última hora E depois ainda vão reclamar Ei, esse macarrão aqui Está esquisito Esse molho aqui O que é isso? Ainda vão reclamar com você? Ei, esse frango aqui Não sei não, hein Deveria ter passado mais E aí você vai ficar tão irritada Mas tão irritada Então você tem que se preparar Para essa situação Eu estou só pegando A ceia de Natal Porque a ceia de Natal É um exemplo Assim, típico, né Aqueles que se empenham Aqueles que trabalham O dia inteiro Aqueles que passam dias Preparando cada detalhe Os que vêm E os que só reclamam Aqueles que vêm Só dão palpite Não contribuem com nada E ainda vão embora Descontentes Você está preparado Para isso? Por quê? Tem gente que leva Susto A cada ano O que eu quero dizer Para você é o seguinte Para de levar susto Você já sabe Como a pessoa é Ou você convida Ou você não convida Mas convidando Não alimente expectativa Ai, 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 ai É isso Olha o que diz A palavra de Deus Nunca peça Para um preguiçoso Fazer alguma coisa Ele será Tão irritante Como Vinagre nos dentes Ou fumaça Nos olhos Livro dos provérbios Capítulo 10 Versículo 26 Você sabe Em quem você pode Depositar sua confiança Você sabe Quem são realmente Aqueles parceiros Que vão te ajudar A superar As grandes dificuldades Nunca peça Para um preguiçoso Porque só vai dar Mais trabalho E você vai ter que Refazer Aquilo que você pediu Tá Clara A mensagem de hoje Fique na paz Deus te abençoe 11 horas da manhã Estou aqui pela Rede Vida 4 e 15 da tarde Esperando você Meia noite Programa inédito Hoje tem Tchau É o tempo Uma nova canção Recebe o Espírito Uma nova unção Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção